E aqui a gente já tá fazendo uma missãozinha aqui, vamos ver, mano, eu nunca joguei esse jogo. Que merda, hein? Ó, um já tomou ali, tomou um choquezinho de leve. Olha lá, o carinha lá só, só de zóio, desbilhotando. Errou! Oxi, não tomou choque não, bicho. Olha, gente, gente, já brinca, já brinca. Ah, meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu. Tomou na lata, hein? Esse aí tomou na lata. Tem que achar o prisioneiro aqui, mano, acho que eu achei, acho que ele tá dentro da salinha ali, ó. Só faltava destravar o negócio ali, a gente destravou. Porra! Ô, parceiragem, bora! Onde é que eu tô? Mas tamo junto aí, mano, consegui liberar ele ali. Estamos junto! Tem que correr pra caramba aqui, ó. Bora, vambora, roubamos o carrinho aqui, mano. Tô na correria, eu... Eita, bora lá que a gente tem que assistir o trailer agora, mano. Eu tô fazendo a missão aqui, tô fazendo a missão tudo e tô gravando ao mesmo tempo. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Tem como hackear tudo aqui, mano. O interessante desse jogo é esse, tem como hackear tudo. Até o bueiro ali tem como hackear, mano. Exatamente. Toma cuidado, né, mano? Tem que tomar cuidado que a polícia aqui também não dá mole, não, mano. A polícia aqui é mais chata do que a do GTA ainda. É mentira! Tá roubado, o bicho é solto mesmo, né, mano? Aqui, ó, aqui, ó. Você consegue olhar outra coisa que não a porra do umbigo? Deu! Fão comigo? Toma! Já saiu, vai, põe aí, cara! Não, aqui não. Pra esse precisamos de um som perfeito, uma tela enorme e bastante conforto. Tem razão. Precisamos de silêncio. E você já viu? Não, tava te esperando. Seu máximo, valeu! Vai passar o trailer, cala a boca, porra! Cala a boca! Num mundo totalmente conectado pela tecnologia. Vem, que viagem é essa, véi? Não falei nada, comércio, tá doido? O seu deck é um lixo, você tem cards pra cacete, olha, joga fora todos os seus cards de chá. Toma. Vai com calma, tá? Fuma não. Vai bater, vai embora? Ah, porque eu peguei a arma na mão aqui, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos subir, vamos ver se tem aqui, mano. Acho que é aqui dentro aqui. Só no hack, mano, só no hack, a gente aqui não precisa fazer nada. Tem um alerta de um possível alvo próximo a sua localização, camion. Quem tá ferindo? O que que tem os meus irmãos? Sabe, 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 sabe dele. Vai, 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 não tem briga, não tem briga, não tem briga, vai. Olha só, a marca é muito tiro. Nesse momento é difícil. Não, 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 não. Só falta mais um, galera, agora só falta mais um. Encontrei, temos o script completo do Cyber Driver. E quanto ao carro? Acho que não tá aqui, vamos achar, tô saindo agora. Vai, vai, vai. Vou deixar que eu tô saindo já, mano. Só tava aqui só pra dar uma roubada ali mesmo, de leve ali. Ainda bem. Enfiar com a sua ponta e morrer lá dentro, filha da puta. Eu não vou fazer o quê? Vai, vai, vai. Mandaré. Mamonha. Venha um bom dia. PAPA! Você. Foi xingar os outros. Ai, meu Deus. Droxa do caralho. Sai fora. Sai fora. Não, tá na porrada. Calma aí, doido. Oxi. Você é uma puta velha. Quer treinar comigo? Caralho. Porra. Dime escoita. Dime escoita. Tô na moral. Caraca, os pessoal tão muito estressado aqui, mano. Ó, os pessoal tão muito estressado, ó. Eita. Ó lá, ó lá, capotando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Pum! Igreja. Dimeis. served. Abel máximo... Ê canete. Chama a emergência! Ah-am! Negativo! Mãe do Senhor que ficouaram conosco... Idiota de merda! Chega! Estou cansado. Toma! Ah-am! Negativo! Claro! Vamos resolver todos os problemas da porrada! Você quer saber o que eu acho? Quer saber o que eu acho? Vem aqui que eu te digo o que eu acho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Você quer saber o que eu acho? Cala a boca! Monitorando a situação, a polícia está caminhando. Fiquem de longe, ele não deve ter ido longe. Nosso sistema foi comprometido. Tire a gente do ar. Eita caramba! A polícia! Você chamou a polícia da miserável? Sabe pra ver se você fez isso? Toma! Partiu feroz, gente. Caraca, tem até helicóptero, mano. Vamos ver helicóptero, porque eu não vi helicóptero ainda. Suspeita, não pode ter ido longe. Vamos desentocá-lo. Olá, Marilene. Olha a viatura, a viatura, a viatura, a viatura. Pegando fogo, olha lá, pegando fogo. Eita caramba! Olha o tiro, tiro! Se abriga, se abriga! Vai, vai, se abriga, vai! Olha só! A mágica é muito linda! Eita, o cara tá querendo derrubar a minha hora, não. Bate aí, bate aí, bate aí! O suspeito não pode ter ido longe. Vamos desentocá-lo. Tá no alto! Bota no alto e me corta! Esquadrão! Avistamos o suspeito! Vamos atrás! Temos que parar desse cara! Ele tá dirigindo como louco! Car para solo, suspeito, reavistado! Começou a chover, mano! Onde ele foi, merda? É isso aí! Galera, vou ficando por aqui, mano! Deixa aquele like se curtiu! Se inscreva aqui no canal se não for inscrito! E é nóis, mano! Tamo junto aí! E até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.